Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro de formação de professores da UAB, UNB. Nesse terceiro encontro, nós vamos tratar sobre temas, ferramentas importantes para você construir sua disciplina online. Então, nós vamos falar tudo sobre o Moodle. No caso da UAB, nós usamos o Aprender 2. Nosso convidado é o professor Marcelo Marota, que é um dos administradores do nosso Moodle. Falaremos também sobre transmissões síncronas, o BBB e o Teams. Nosso convidado é o Ricardo Abrantes, que é o nosso técnico, o servidor no SEAD, que cuida de todas essas transmissões. E também falaremos de recursos possíveis para produzir conteúdo digital. Nós trouxemos alguns recursos aqui, que é o podcast, a imagem, o vídeo, gravação de tela, gravação e edição de vídeo, imagens e telas interativas. Temos muitos outros, mas optamos por falar um pouco mais sobre esses que são fundamentais e com eles vocês já conseguem gerar bastante conteúdo digital de uma forma mais interativa e mais moderna. Tá bom? Então, assim, agradeço a presença de todos e convido para abrir esse evento a professora Alice Mello, que é a nossa coordenadora de junta da UAB na UNB. Seja bem-vinda, professora Alice. Obrigada, Lívia. Obrigada por toda a organização. Obrigada à equipe e também aos professores que estão aqui presentes, os coordenadores e também aos professores. Então, hoje a gente vai ter o nosso terceiro encontro com o professor Marota. Obrigada, professor, pela sua imensa disponibilidade. A professora Roberta também está aqui com a gente. E eu vou falar uma fala simples, né, desse início, reforçando que estamos no terceiro, vamos para o quarto encontro e que a equipe está disponível para os professores que vão iniciar uma oferta no dia 17 de janeiro. Então, nós temos tempo, temos, né, estamos há mais de um mês, ainda temos 45 dias, mas sabemos que depois do dia 20 as coisas vão parando, surgem outras atividades pessoais, surgem férias também de alguns professores. Então, quem puder aproveitar agora esse finalzinho e procurar a equipe ou na retomada também em janeiro, serão todos muito bem-vindos. O importante é a gente começar com todas as disciplinas como a gente imagina que deva ser. Tá bom? Então, faça um convite a todos os professores que estão aqui presentes e que multipliquem isso nos seus cursos, que estamos à disposição. Faça um contato com a Lívia e com qualquer um de nós aqui, dependendo do que é necessário, porque é algo específico, a gente pode procurar especificamente um dos membros da equipe. Tá bom? Então, Lívia, muito obrigada pela organização. Professor Marota está com a palavra. Tchau, Lívia. Tudo bem, pessoal? Você consegue me ouvir bem? Sim, professor. Muito bem, perfeitamente. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer às organizadoras pela chance de estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês sobre o nosso AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. No caso, é o Aprender 2. E sem mais delongas, vou compartilhar minha tela para vocês. Agradeço aí a possibilidade de estar aqui, a Lívia, Alice, pessoal, todo aí, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o Moodle. Então, eu vou compartilhar minha tela e avisem se vocês conseguirem enxergar a minha tela. Conseguem enxergar? Sim. Sim, sim. Beleza. Então, vamos começar, então. Então, deixa eu colocar aí a mão de tela cheia. A mão de tela cheia aí. Acabei de trocar o leitor de PDF, foi me perdido com ele. Aqui. Pronto. Bom, pessoal, então vou começar a falar um pouquinho sobre o Aprender 2, que é o nosso AVA, né? Então, se vocês forem tentar acessar o Aprender 2, eu tenho certeza que alguns de vocês já conhecem muito bem o Aprender 2, basta colocar aprended2.np.br, né? E vocês vão encontrar a nossa ferramenta, é uma ferramenta web, né? E aqui eu vou dar uma visão um pouquinho sobre como a gente vem trabalhando, né? O Aprender 2, o que ele vai ter a oferecer para vocês, né? Ainda mais que a gente está com uma atualização quente que vai acontecer, acho que no dia 12 do 12, e a gente vai mudar bastante coisa no Aprender 2. E aí, como representante da equipe de TI aqui do SEAD, junto com toda a nossa equipe também de atendimento e todo, aqueles que dão suporte a essa ferramenta, vou tentar falar um pouquinho sobre o Aprender 2. Muitos de vocês já estão acostumados, né? Já entraram no ambiente de virtual de aprendizagem, né? Que é o nosso Aprender 2. Vocês sabem que ele é implementado a partir do Moodle, mas ele é um Moodle personalizado. Então, a gente utiliza, modificou, né? Todo o Aprender 2, para que ele fique com a nossa cara, para que ele tenha a nossa identidade visual e para que ele possa ser utilizado pelos professores que vão trabalhar junto da UB, que vão estar junto da nossa universidade, né? Então, vocês fazem o login normal pelo próprio site, né? E quando vocês fazem o login, vocês vão ter acesso a várias informações, principalmente sobre os cursos que vocês vão estar gerenciando, né? Então, vocês vão gerenciar todos os seus cursos, poder utilizar o dashboard para poder fazer um acesso rápido para cada um dos vários cursos que vocês têm ali para acessar, né? E a partir disso, vocês também vão ter informações nas suas laterais da direita, desde os últimos emblemas, que seriam as últimas notificações, poder utilizar os arquivos privados, visualizar o tempo, verificar eventos no calendário, tudo isso na primeira tela de navegação do nosso Aprender 2, né? Mas eu falo assim, poxa, mas eu estou acostumada a usar isso já. Então, isso para mim já é chovendo molhado. Então, para você que já está mais acostumado com Aprender 2, a gente está trazendo coisas novas. Dentro do seu curso, claro, né? Você vai poder configurar tudo que você quiser dentro do seu curso, desde como é o formato do curso, até os diversos temas que você utiliza. Para quê? Para que vocês possam adaptar esses cursos de vocês e não ficar com essa cara muito lista de dados, né? E você poder inovar, poder criar, realizar a sua imaginação. E como é que você vai usar isso? Você pode, por exemplo, explorar diferentes temas. A gente tem o Mubi, a gente tem temas como o Boost e outros que vão mudar a cara do Moodle, né? Então, o próprio Moodle muda a cara dele para poder ficar com uma cara diferenciada. Ele tem, inclusive, um plugin que a gente está para trazer para a nova versão, que ele deixa uma cara de Teams também, para quem gosta do ambiente. Então, basta modificar o seu tema para que você possa ter toda a cara do Moodle modificada ao seu curso, né? Para quem encaixa no seu curso. Então, vai mudar as barras laterais, some a barra da direita, vai para outro lado, ou apresenta-se ícones que são, talvez, mais interessantes para vocês ou não. E tudo isso basta ir lá rapidinho na configuração do meu curso e alterar o tema, né? E aí, eu exploro todos esses temas no 3.1, a gente vai ter uma escala maior ainda de temas. Aproveitem para que vocês possam mudar um pouco o perfil, né? De apresentação, para que vocês possam trabalhar os cursos de vocês. Claro que eu estou sendo um pouco bairrista aqui, eu também sou professor da UNB, né? Então, eu acabei pegando uma das disciplinas que eu dou, né? Que é o Fundamento de Pesquisa Operacional. Então, eu coloquei com a minha cara, com o jeito que eu acho que é de ser. Inclusive, eu coloquei aqui, esse aqui é o tema Move, e eu, o tema Move, eu gosto muito dele, porque eu acho que fica mais bonito, mais concentrado os menus, eu acho que os alunos se encontram melhor. Mas, seu curso, seu jeito, sua maneira de organizar. E, claro, que se você também pode organizar o tema do Moodle, você também pode modificar a forma como a sua disciplina vai ser dada. Então, quantas formas você quiser, vai ter lá no Moodle, vai ter várias formas que você pode utilizar. Então, anterior aqui eu estava usando uma forma só de tópicos, né? Que é bem simples, é quase uma lista, mas aqui na frente, por exemplo, eu já estou mostrando uma que o pessoal gosta muito, que é a forma de caminho, né? Aonde você vai colocando e você vai dando continuidade na sua disciplina, mostrando os temas que são mais interessantes, uma forma que seja lógica, né? E que vai trazer para os teus alunos uma organização de como eles vão trabalhar dentro dos cursos, né? E, é claro, não tem só esse, tem outros formatos, então vai lá, dá uma procurada, utiliza as várias formas que vocês podem explorar dentro do nosso Aprender 2, e quando vocês explorarem essas várias formas, vocês vão ter outras opções como por tópicos, por semana, por caminho, e aí tentem achar uma forma que lhes servir melhor e utilizem, explorem isso para achar mais visual, mais agradável, mais interessante para os seus alunos e para você mesmo, né? Porque, às vezes, a gente pensa assim, nossa, vou fazer minha disciplina para que meus alunos possam entrar e aprimorar a experiência deles, 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 mas a gente esquece um pouquinho que, muitas vezes, a gente vai ter que dar de novo a mesma disciplina e etc., e se você não inova, não traz coisas dinâmicas para aquilo, aquilo começa a ficar um pouco bastante para ti, né? Tu fica sempre naquela mesma, mesmo visual, mesmo visual, então se desafie, tente ser mais inovativo, utilize o Moodle para poder criar a tua forma de apresentar o teu curso, né? E o Moodle vai te trazer essas ferramentas, o Aprender 2 vai te dar as opções que tu precisa para poder inovar no teu curso, modal, visual, e fazer coisas mais interessantes, dinâmicas com os teus alunos e para si próprio, tá? Claro que, assim como o Moodle sempre teve a parte de questionários, né? A gente continua com a parte de questionários, ela é super importante porque a gente precisa passar atividades avaliativas, qual professor, eu não conheço nenhuma disciplina que não tenha que avaliar os seus alunos, né? Então, de alguma forma, tem que passar um exercício, tem que passar um trabalho, tem que passar alguma coisa, usem abuso dos questionários, os questionários cada vez estão mais evoluídos dentro da nossa plataforma, agora na 3.11, inclusive, o banco de dados com os bancos de questões, eles estão classificados, né? E conseguem utilizar várias questões de diversos tipos, se fazer mistura, fazer aleatoriedade na hora de aplicar essas questões. Então, por exemplo, se você fizer um banco razoavelmente largo de questões, você pode criar seus próprios questionários e, por exemplo, desse banco, extrair aleatoriamente questões de dentro dele que vão ser trazidas e aí cada aluno vai ter uma experiência completamente diferente do outro em relação à avaliação, ainda que eles estejam fazendo atividades que tenham, talvez, um tema comum, mas as questões em si vão ser completamente diferentes, contanto que você procure o seu banco com uma quantidade razoavelmente interessante de questões. Eu, por exemplo, adoro fazer as minhas questões e pegar e fazer um monte dessas questões e fazer com que seja aleatório. Daí, pelo menos, um aluno sempre tem uma experiência diferente, eles acabam trocando entre si essa experiência. Às vezes, eu peço para um corrigir o outro só para olhar. Claro, eu já fiz a correção antes, mas só para que eles vejam que existiam questões diferentes, eles poderiam trabalhar. Então, sua maneira também de aplicar o questionário, sua maneira de ver as avaliações, sua maneira de trabalhar as atividades. E aí, o nosso aprendedor vai te dar isso. Mas é claro que, se eu estou falando das questões, eu também tenho que dar as novidades. Nós temos várias novidades em relação às atividades. O nosso aprender agora, ele está trazendo vários modelos, notos de atividade. Basta que você pense numa atividade diferenciada e ele vai te dar alguma forma de implementar essa sua visão, para que você possa criar suas próprias atividades, essas atividades sejam lúdicas, elas sejam imersivas, podem ser atividades que ensinam. Então, nós temos atividades como eu estou mostrando aqui, né? A de próprio palavras cruzadas, né? Você pode montar as suas palavras cruzadas e aí o aluno vai ter que ir lá e preencher as palavras cruzadas e, a partir disso, sair com algum conceito ou uma tentativa, uma forma mais interativa para que eles possam trabalhar, né? O que a gente chama de gamificação, né? Do aprendizado. Além disso, se vocês quiserem trabalhar com atividades que são mais lúdicas, então, a gente tem, por exemplo, os modelos de atividades com imagens, ou seja, é como se fosse um quebra-cabeça de imagens e você pode montar quais palavras se encaixam aonde, quais partes da imagem se encaixam aonde. Eu, por exemplo, na minha área tenho muita arquitetura, né? Então, eu tenho arquitetura de telecomunicação e arquitetura de telecomunicação é algo que não é trivial de ser ensinado, então eu preciso que os alunos entendam algumas partes das filhas de protocolo, etc. E aí, como eu faço isso? Eu, literalmente, crio as filhas como se fossem imagens e peço para que eles vão preenchendo, arrastando, para que fique uma coisa mais imersiva, né? E eles se sintam parte daquilo, né? Aí, também existem as lições, as lições também é uma outra coisa que o Aprender 2, na versão 3.1, vai trazer. As lições, vocês podem aplicar aplicar aulas, por exemplo, que ao mesmo tempo aparecem as atividades e as atividades vão sendo respondidas enquanto vão dar as aulas, então é uma outra forma de se trabalhar também as atividades e isso vale a pena. Ah, mas dá muito trabalho. Bom, não tem como você criar algo mais interessante, senão dá um pouquinho mais de trabalho, mas com certeza não vai ser, vai ser, vai ser exatamente essa palavra, vai ser trabalhoso e não difícil. E é claro que se for qualquer dúvida, mais tarde eu vou estar falando isso, vocês também podem consultar a gente que a gente vai ajudar vocês, tá? Então, e sobre os recursos audiovisuais? Poxa, a gente está na era do vídeo, né? Tudo agora é vídeo remoto, a gente tem uma videoaula, a gente tem um conteúdo, um vídeo da internet. Então, para de perder tempo subindo seus vídeos para o Aprender 2. O Aprender 2, ele, além de ser lento e demorado para você subir esse vídeo, o Aprender 2, ele não vai ser um repositório de vídeos e áudios, né? E o que acontece com isso? Às vezes, se você sobe um vídeo para o Aprender 2, o que vai acontecer? O aluno vai ter que fazer download daqui. Então, a gente tem, às vezes, muitas situações que o professor fala assim, nossa, mas os alunos não conseguem ver os vídeos. Aí você vai ver o tamanho do vídeo que foi colocado lá de 4GB, daí o aluno tem uma conexão celular com 4G, 3G, na melhor das vozes lá, e aí ele não consegue assistir o vídeo. Bom, o Budo não foi feito para poder rodar vídeo. Ele foi feito para poder servir de execução dessas aplicações. Então, qual é o jeito certo? O jeito certo é, use o seu provedor de conteúdo predileto, cria lá seu canal no YouTube, cria um canal no Vimeo, coloca os teus vídeos lá, que daí o YouTube já tem toda a parte de geração e compressão de vídeo já direto, né? Fora os aplicativos nativos que os alunos podem utilizar, e aí eles vão contornar esse programa de vídeos longos, cumpridos, tem que fazer download, ele não tem mais que fazer download. Ele vai lá, ele clica, ele assiste direto no YouTube. Ele vai lá e clica, ele vai direto no Vimeo. Certo, mas daí ele vai mudar a página? Não, não, não. A gente trabalha com H5P, que é o que a gente chama de HTML5 Package. E o que esse cara é? O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês podem colocar qualquer tipo de aplicação que seja nativa de HTML5, seria a própria web, para poder rodar dentro do Moodle. E o Moodle vai rodar dentro dele mesmo, vai rodar essas aplicações. Então, os meus alunos, por exemplo, eles não precisam sair do nosso Aprender 2, para poder assistir alguma coisa no YouTube e depois voltar para Aprender 2. Não, não, eles vão estar dentro do Aprender 2, assistindo o vídeo diretamente de lá. E aí você pode colocar sua videoaula lá, você pode colocar uma atividade lúdica que vai ter um vídeo que vai dar um conceito, vai ser apresentado. Você pode colocar seus tutoriais e tudo sendo acessado diretamente no Aprender 2, com essas formas diferentes. Inclusive, a gente tem vários tutoriais sobre isso, como é que faz essa integração. E aí, de novo, use e abuse dos recursos audiovisuais, nós estamos na era do vídeo online, né? Então, por que não utilizar isso para poder dar sua aula, para poder trazer uma atividade nova, para poder ensinar um conceito? Isso é super interessante para todos os alunos e também para os professores, né? E é claro que o Aprender vai comportar isso também, né? Claro, né, que vocês podem também utilizar o Aprender não só como uma ferramenta para poder passar aulas ou atividades, mas também pode até conversar com seus alunos em tempo real, a partir do nosso chat dentro do Aprender. O Aprender tem um chat em tempo real, então, se o aluno estiver online e estiver fazendo uma pergunta para você, você vai receber esse chat. Só que se você não estiver online naquele momento, o aluno não conseguiu falar com você, não tem problema. O nosso chat também recebe mensagens offline e ele vai ficar guardadinho lá, esperando e notificando você, dizendo assim, ó, está aqui a mensagem que o aluno te encaminhou. Então, aproveitem para poder utilizar o chat interno, principalmente se vocês também têm algum receio com a parte mais pessoal, né? Porque, por exemplo, passar às vezes um WhatsApp para um aluno, dar seu número de telefone, ou então dar algum tipo de e-mail pessoal para ele poder conversar através de uma plataforma diferente, talvez não seja o formato mais interessante para você. Então, se você tiver esse caso, poxa, utiliza o chat do próprio Aprender ou Aprender já te dá isso. É quase um WhatsApp, só que ele é dentro do Aprender. Acessou o Aprender, clicou lá no chat na direita, vai aparecer todas as mensagens dos alunos ali e você não precisa ficar passando nenhuma informação pessoal sua, telefone, e-mail pessoal, etc. Claro, e quem quiser pode continuar fazendo, não tem nenhum problema com isso. Mas caso você se senta assim, usa o chat do Aprender, ele está ali para você. E, além disso, nós temos várias ferramentas que são super interessantes. Uma delas é, inclusive, ferramentas de detecção de plágio. Essa ferramenta é super legal, o Turnitin. O Turnitin, a gente já trabalha no Turnitin há mais de ano. E o Turnitin, ele vem para poder trazer possibilidades de que, quando uma entrega é feita por um aluno, ele pode verificar verossimilhança com outras entregas dentro do próprio Aprender. Então, basta que você utilize o Turnitin, você vai verificar lá se cada um dos encaminhamentos, eles podem ou não ter similaridades, e o que a gente chama de plagiarismo, né? Então, não pode ter plágio, não pode ter cópia, então, pelo menos o Aprender vai te ajudar também a detectar essas semelhanças. E, é claro, daí, claro, você estabelece o que significa semelhança dentro do teu curso, né? Aí, sei lá, é todo um trabalho textual, de acordo com as abas, mais que 30%, não pode. Então, quer dizer que a gente já detectou alguma coisa acontecendo, né? Houve um BIP, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo ver a tela? Estamos sim, professor. Estamos sim. Tá, é só que eu ouvi um BIP aqui atrás, achei que tinha acontecido alguma coisa. Então, utilize o Turnitin, o Turnitin vai trazer isso para vocês, e aí vocês podem verificar e essa detecção de plágio vai vir ali na semelhança, como se fosse um registro para vocês, basta vocês exibirem o registro de entrega, ele já vai calcular para vocês, tá? Tudo isso automático, não precisa ficar pensando muito. Além disso, o Aprender, ele também não pode deixar de ser inclusivo, então, ele também tem o Bloco de Acessibilidade, e o Bloco de Acessibilidade, ele vai trazer opções para que pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, possam acessar o Moodle da mesma forma, possam acessar o atendedor da mesma forma, utilizando modificações e configurações específicas para as suas dependências, para as suas especialidades, né? E aí, isso é super importante para que a gente possa incluir esses alunos, que eles não se sintam prejudicados em uma plataforma que não vai servir. Então, a gente tenta trazer da melhor forma possível uma plataforma que seja também inclusiva, tá? Além disso, na versão 3.11, a gente tem uma novidade, que é o Student Activity Completion, e o que significa isso? Significa completo controle. O que significa completo controle? A gente entrega para o professor uma possibilidade dele fazer um fornecimento de critérios e conclusões claros para as suas atividades, isso é uma das maiores diferenças 3.11 em relação a 3.10, que são as versões que a gente está trabalhando, né? E aqui você vai poder estipular quais são os critérios de completude das atividades, e aí o aluno não consegue, na completude automática, ir lá e marcar uma atividade como completa, se ele não preencher esses requisitos, se ele não conseguir chegar no ponto que foi necessário chegar, e aí a conclusão automática, ela permite que o próprio aluno complete a atividade, sem ter que ficar marcando, ah, eu concluí e não concluí a atividade, apenas a partir do cumprimento desses critérios. Então, isso é uma novidade do 3.11 em relação ao 3.10, e ele é uma coisa muito legal, porque a gente tinha vários problemas do tipo, ah, poxa, eu dei minha atividade, eu não consigo ver a entrega do aluno. Aí você vai ver porque o aluno não marcou lá eu enviar, ou esqueceu de dar um check na caixinha lá de completei a atividade. Acabou esse problema, né? Vai lá, marca lá quais são os critérios para poder fazer o encerramento da atividade, pronto, o aluno preencheu aqueles critérios, a atividade foi concluída, acabou o problema de não ter cuidado em enviar, não ter cuidado em concluir, porque a conclusão é automática. Então, isso é bem legal, isso traz possibilidades de se trabalhar as atividades, inclusive dá retornos. Uma coisa que é importante aqui é você dar um feedback para o aluno, né? Então, o aluno está errando em alguma parte da questão, você pode usar as bandeiras, né? Que a gente chama as flags, né? De retorno, para que ele possa receber uma dica, ou receber algum tipo de informação a respeito da atividade, por que ele está errando, por que ele não está acertando, o que ele pode estar consultando para poder tentar acertar aquela questão. Tudo isso você pode configurar, você pode trabalhar dentro do seu curso, dentro das suas atividades, e o Aprender vai te dar isso. E o Aprender 2 é para ser um ambiente que você não pode ter dúvidas. Ah, não, mas como assim não pode ter dúvidas? É que sempre quando tiver dúvidas, basta nos chamar. A gente vai estar sempre trabalhando semanalmente, todos os dias da semana, nos horários de atendimento, que são das 8 da manhã até as 20 horas, mais ou menos, tem sempre alguém no atendimento. E quando você conversar, você vai conversar com um dos nossos atendentes, nós vamos estar ali para vocês, podem perguntar, podem vir conversar com a gente, a gente vai tentar mitigar todas as dúvidas que vocês tiverem, porque o Aprender é para ser um ambiente onde você não precisa ter dúvidas, porque as suas dúvidas, elas têm que ser resolvidas por nós. Então, tragam suas dúvidas, nós vamos estar ali presentes para que a gente possa responder as dúvidas de todos vocês, e vocês não tenham problemas. E não existe dúvida burra, não existe isso. Qualquer dúvida que você tiver, seja o que você imaginar, a gente vai tentar ajudar vocês a resolver. Ah, eu tenho dúvida sobre como eu faço uma atividade desse tipo, ah, eu tenho dúvida como é que eu clico em questionário, ah, eu tenho dúvida como é que eu faço um fórum, ah, eu tenho dúvida como é que eu faço um chat com o meu aluno. Qualquer dúvida que vocês tiverem, conversem com a gente, a gente está ali para atender vocês, para que vocês não fiquem em dúvidas, para que vocês possam usar o aprender da melhor forma possível, e que vocês tenham todos os poderes para poder dar a melhor didática possível e melhorar o didático de vocês, tá? E quando a gente recebe a demanda de vocês, ah, mas eu conversei com a pessoa tal, ela nem lembra mais de mim, etc. Não, não. Todas as suas informações, tudo aquilo que vocês criaram, vai ser criado um ticket de suporte atrás, esse ticket, ela não vai, ele jamais vai ser perdido, então, só para vocês terem ideia, a gente está com o serviço de Redmine, que é de gestão de projetos, gestão de tickets, desde o início de março desse ano, e, desculpa, maio desse ano, e só desde aquele momento que nós estamos, nós já estamos com mais de 1.400 tickets atendidos, a gente vai estar sempre atendendo os seus tickets na melhor velocidade, com a maior rapidez e maior presteza que nós pudermos, então, não se preocupem, tudo que vocês conversarem com a gente está registrado, pode fazer auditoria, vai ter gestão de tickets, a gente descobre o que está acontecendo, a gente vai estar sempre atendendo vocês da forma mais profissional possível que nós pudermos, tá? Bom, pessoal, como eu só tinha 20 minutos, eu acho que eu já testorei meus 20 minutos, eu gostaria de agradecer e, novamente, falar, sejam bem-vindos ao Aprender 2, aqueles que já conhecem, vamos utilizar ainda mais o Aprender 2, e para aqueles que ainda não conhecem e tiverem dúvidas, etc., converse com a gente, vem conversar com a gente que a gente resolve suas dúvidas, tá bom? Agradeço a possibilidade de dar abertura para estar aqui com vocês e voto a palavra para Lívia, obrigado, Lívia. Obrigada, professor Marota, o professor Marota mostrou várias possibilidades que nós já temos, né, no Aprender 2, eu acredito que a maioria aqui já sabe o que o Moodle oferece, mas eu vou falar aqui rapidamente, só que dos recursos e das atividades do Moodle, deixa eu ver se eu, peraí, deixa eu colocar aqui minha tela, só para lembrar vocês e mostrar o conteúdo que a gente tem aqui, no site do Rotas, aqui, bom, no site do Rotas, nós temos aqui, para todo mundo, com acesso, né, para todos, a gente tem essa parte que a gente falou semana passada, de dicas e orientações, aqui tem várias ações para você fazer dentro da sua sala virtual, para você configurar essa sala, então vocês podem usar esse acesso aqui, e nós temos aqui também uma parte toda sobre o Moodle, então aqui nós temos os principais recursos e atividades do Moodle, aqui um pouquinho sobre como editar esse ambiente, depois a gente vem aqui configurando os recursos, então vocês têm acesso aqui a todos, ó, arquivo, né, com os tutoriais, tem livro, página, como é que vocês usam cada ferramenta, pasta, rótulo, e está tudo aqui, ó, como criar uma pasta, como criar um arquivo, como criar um rótulo, para o professor que nunca mexeu no Moodle, que eu acredito aqui que não sei se temos alguém aqui com esse perfil, se tiver, podem falar aí. Professor Geraldo, dá uma olhadinha no chat, porque eu aceitei você na equipe, pode ser que esteja funcionando aí. Aqui sobre as atividades, né, o Moodle tem lá os seus recursos, tem as atividades que são onde você vai produzir aqui, vai fazer conteúdo e vai possibilitar fazer algum tipo de atividade avaliativa, então os fóruns, os tipos de fóruns aqui, o questionário, a pesquisa, tarefa, tem todos aqui com tutoriais, tá, e todo o plugin do H5P, que é um plugin mais rico, você consegue ter mais ou menos 40 ferramentas aí dentro do H5P, nós temos aqui a descrição dessas ferramentas, todas aqui nesse documento, e temos também acesso aqui na própria página do H5P, inclusive você pode produzir conteúdo dentro do próprio H5P. Então, o professor que tiver qualquer dúvida nessa configuração, pode nos acessar a equipe pedagógica, pode entrar em contato conosco, essa parte mais técnica, né, de plugin, de configuração, vai ser tudo aí com o professor Marota e com a equipe de TI, que o professor Marota tá aí coordenando essa equipe aí de TI. E as outras questões pedagógicas, vocês podem entrar em contato conosco, que nós estamos aí prontos para sanar. Nós temos também uma oficina, que eu posso colocar o material para vocês, para quem tem interesse, é uma oficina de Moodle, Moodle básico, mas ela já saiu, a gente ofertou várias vezes, e nesse momento não tem nenhuma oferta, né, mas quem precisar do conteúdo dessa oficina, basicamente é esse conteúdo que tá aí online, e disponibilização de vídeo. Nessa live aqui, nós trouxemos até mais, porque falamos de disponibilização de vídeo e também desses plugins todos que temos aí, esses serviços que temos relacionados ao Moodle. Tá bom? Então, eu gostaria de deixar isso claro para vocês, se tiver alguma pergunta, a gente pode atender. Eu gostaria de chamar o Ricardo para falar para vocês, para mostrar para vocês sobre Teams e webconferência, acho que mais webconferência, né, que o Ricardo, ele é o nosso técnico que acompanha todas as webs, pode ser que vocês, professores, já tenham tido contato. Ricardo é sempre um querido, né, aí tem feito um trabalho lindo aí nessa parte aí de webconferência. Então, Ricardo, muito obrigada pela sua presença, eu passo a palavra para você. Tudo certinho aí? Tudo certinho. É que eu tô em duas salas aí, fica meio complicado aqui. É, é só para você dar uma, né, um panorama para o professor do que é possível fazer. Joel. Bom dia, gente. Eu vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, para mostrar os recursos que vocês têm dentro do Moodle. Boa, a maior parte do que eu ia falar, o Marota já falou e a Lívia completou. Então, aqui dentro do Aprender, vocês têm uma sala nativa. Deixa eu só ativar a edição aqui que eu vou incluir a tarefa. Ricardo, eu vou só complementar, essa oficina que a gente deu na Semana Universitária, eu vou pedir para você deixá-la aberta, tá? O vídeo dela, não sei se já tá, que aí fica... Ela já tá no YouTube. Ah, então ótimo. Então é só dar o endereço. Isso. Vou entrar aqui de novo. Oh, legal. Tá offline. Bom, vamos lá. Dentro do Aprender, vocês têm uma sala nativa, que é o Big Blue Bottom, que tem essa aparência... Espera aí. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Não está mostrando a tela certa. Qual a tela que vocês estão vendo? Está na tela de uma web conferência, que você está reacusando agora. Joga. Eu estou até procurando esses professores aqui. Falei, onde é que estão esses professores? Não, essa aqui é uma sala que eu estou agora. O Big Blue Bottom tem essa aparência, né? Você tem o chat aqui na lateral. Você pode fazer transmissão nativa para o YouTube, para o EduPlay. Isso tudo dentro do Aprender. Então, você não tem nenhuma necessidade de manter gravações lá. Você tem, com o seu login da UNB, acesso ao EduPlay, que é como se fosse um YouTube, só que é para as universidades e para as entidades federais. Qualquer pessoa que tem acesso ao EduPlay pode utilizar as funcionalidades dele. Aqui a gente tem áudio, podcast, TV, rádio. Tudo isso vocês podem disponibilizar para os seus alunos dentro do próprio EduPlay, tá bom? Não precisa recorrer a nada fora das entidades aqui. Como o YouTube, não precisa pagar Vimeo. Inclusive, aqui você pode até colocar senha nos seus vídeos, caso você queira disponibilizar aos poucos para os seus alunos. Outra coisa, aqui no YouTube do SEAD, vocês vão ter acesso, além dos vídeos lá do Rotas, a vários tutoriais, muitos tutoriais mesmo que nós fizemos, inclusive sobre ferramentas que vocês podem integrar, o H5P. Tem muita coisa aqui no YouTube do SEAD. É só vocês procurarem SEAD e UNB que vocês vão encontrar. Tá bom? E o Rotas, eu ia mostrar para vocês aqui o bando de soluções, as lives, todo o conteúdo que tinha, mas a Lívia já falou. É bom vocês acessarem o site, ru.sead.unb.br, que aqui tem muito conteúdo e muito, tudo o que vocês precisarem, mais ou menos. Mostra a parte de web aí, Ricardo, a parte de tutoriais web, que está lá em banco de soluções, embaixo, banco de soluções, isso, ferramentas e tutoriais, isso, a gente vai ter uma parte aí só sobre web conferência, tem aí todos os tutoriais do Muldo, pode passar. Tem a parte de lives. É, tem as lives e tem aí os tutoriais aí, nesse link que você está colocando. É aí mesmo onde você está, é só descer, Muldo, Turnitinho. Cadê o Donato? É só você descer, Ricardo. Ah, tá. Turnitinho aí, ó. Ele vai ter a parte aí de... Calma. Vai ter a parte aí de web conferência, gravação de aulas aí, ó. Web conferências. Não embaixo. Embaixo? É outro. Isso, meu. Web conferências. Ah, tá, tá aqui. É, aí tem alguns tutoriais também. O BTC, que é o nativo, os Teams, que a gente está utilizando agora. A diferença do Teams para o BBB e para o RNP é que o Teams não tem transmissão nativa, mas agora que ele está gravando e já está salvando e ficando permanente, ele está sendo uma boa solução também para as aulas, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui o RNP, o WhatsApp, o Marota já falou que não é uma boa opção para vocês fazer reunião com os alunos, e o BigBlueBottom, que é a mesma interface, está disponível lá no... direto no Aprender. Só para mostrar para vocês aqui, tanto o BigBlueBottom quanto o RNP, eles fazem transmissão direta lá para o EduPlay, é só clicar e fazer login na sua conta, e o RTMP, ele faz transmissão para o YouTube. Então, se vocês criarem uma conta no YouTube, faz para o Facebook também, mas fica melhor no YouTube. Vocês podem transmitir direto da sala para o EduPlay ou para o YouTube e deixar disponível para os seus alunos, tá bom? Todos os recursos da sala aqui estão detalhados nas aulas aqui no Rotas. E nós disponibilizamos no YouTube do SEAD também vários vídeos que dão todo o curso sobre a sala do BigBlueBottom ou do RNP. As duas salas são iguais. A diferença é só como vocês fazem o login. O RNP é externo, a ONB, e o BigBlueBottom você já entra direto na sala. Deixa eu só descer, aí eu vou botar. Botou. Já está com ativa... Aqui eu estou no Aprender 2, adicionei o modo de edição, ativei ele, vou adicionar uma atividade, e aqui você já tem, ó, BigBlueBottom. Você adiciona e disponibiliza para os seus alunos com horário para eles entrarem e já participarem da reunião direto, na sua sala. Só um detalhe, depois vocês não deixem a gravação do BigBlueBottom direto na sua turma. Você salva ele em uma das plataformas, no EduPlay ou no YouTube, e disponibiliza só o link para os seus alunos, tá bom? Para não ocupar espaço. Lívia, eu tentei ser o mais breve possível. Tá. Basicamente, eu só queria mostrar onde é que estão os recursos mesmo. Aqui no YouTube, no site do Rotas, você tem o chat para tirar as dúvidas com a gente, e se tiver alguma dúvida, vocês podem procurar a gente no SEAD, que a gente ensina tudinho para vocês, tá bom, gente? Isso aí. E a gente, na sessão de lives, tem uma live específica sobre BBB também. Tem uma live lá específica, tá? Trata todos os pontos do BBB, para quem tem dúvida aí. O Ricardo é um excelente, ele tem muita paciência para ensinar e para apoiar os professores aí durante esse processo. Então, contem com o Ricardo, né, e toda a nossa equipe, para as dúvidas que tiverem, e usem bastante essa ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa de transmissão, e que nos permite alcançar com mais propriedade, alcançar esses alunos, né, compartilhar conteúdo em lugares tão distintos aí, que é o caso da UAB, que tem uma amplitude maior de espaço, né, tem... Bom, agora continuando, eu queria... A gente quer comentar um pouco sobre os recursos possíveis para produzir conteúdo digital. Como eu disse para vocês, a gente tem ainda no Moodle uma estrutura, alguns professores ainda recorrem muito essa estrutura de PDF fórum, ou PDF questionário, ou um conteúdo lá, e algum tipo de atividade mais simples. Então, nós queremos incentivar vocês e mostrar caminhos para a produção de conteúdo digital, com certeza, isso avançou muito durante a pandemia, porque nós fomos muito desafiados, todos nós. E... Então, assim, esse contexto que era só aqui nosso, da UAB, ele passou a ser o contexto da universidade. Então, sabemos que sim, que avançaram muito, mas queremos deixar para vocês aqui algumas possibilidades de ferramentas para a produção de determinados conteúdos. Então, o podcast, o vídeo e a imagem. Sabendo que eu trabalho com imagem, dá para fazer muitas coisas com imagem, dá para produzir imagens e de diversas formas para diversos tipos de produtos, né, de materiais, de cursos, de atividades. Então, assim, eu vou convidar aqui um membro da nossa equipe, o Marcos, para começar falando sobre... Marcos vai falar sobre o Canva e sobre a gravação de telas, que é um processo, mais ou menos, como eu estou fazendo aqui, né, eu estou nesse processo de gravar as telas. A gente está gravando... Gravar as telas, não, perdão. Gravar a reunião, mas a gente vai mostrar outras ferramentas também. E, em seguida, o André vai continuar com esse assunto e, no final, fala um pouquinho também. Tá bom? E lembrando que naquele documento que eu apresentei para vocês semana passada, tem lá uma lista de links com conteúdos sobre a produção de conteúdo digital, de várias ferramentas e possíveis aí para produzir conteúdo digital. Possíveis assim, né, ferramentas que nós identificamos, mas, claro, que tem outras tantas aí que vocês podem utilizar também. Então, convidando o Marcos. Marcos, você está por aí? Sim, estou... Olívia, eu fiz uma apresentação, mas só os organizadores e apresentadores podem compartilhar. Você pode me autorizar? Posso, sim. Deixa eu aqui. Não, aqui está todos. Anunciar? Eu coloquei, Marcos, você para apresentar. Aqui está todos, aqui, ó. Vou tornar o apresentador. Vou ter de novo, Marcos. Ah, agora foi. É, a todos aqui. Bom, estão prontos. Minha sorte aí, Marcos. Certo. Estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Sim? Estamos. Certo? Sim. Então, um bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer um panorama. Eu baseio minha apresentação nas novidades do Microsoft, nos materiais que o Will apresenta, e também na Universidade Federal de Juiz de Fora, para que a gente pudesse, assim, agregar conhecimentos não só do nosso centro de excelência da educação à distância, que é o SEAT, né? Mas também de outras universidades, para que a gente pudesse, assim, ter um feedback melhor de outras agremiações acadêmicas que também têm o uso dessas ferramentas. Certo? Então, o Canva, ele foi criado em 2012, na Austrália. Já a plataforma PowerPoint, ela foi criada em 1987 por Microsoft, e ela se tornou um gigante do mundo corporativo. A maioria das pessoas conhece muito bem o PowerPoint, conseguem fazer suas apresentações lá, e isso causa, então, um certo tradicionalismo nas apresentações. Qual é o seu PPP? T, né? Vamos lá, me mande seus slides, suas lâminas. Então, poucas pessoas conseguem entender as outras possibilidades de um aplicativo que surgiu na Austrália, se popularizou a partir de 2015, e se tornou uma febre agora em 2020, para cá, com a pandemia. Então, o Canva, eu vou apresentar não só o Canva, mas outras alternativas. E eu vou passar esses slides para a Lívia, para que ela possa passar para vocês também, depois vocês poderem acessar os links, tá bom? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, para que a nossa apresentação tenha fluidez, e que vocês possam ter o maior número possível de contato com outras ferramentas, que, às vezes, não estão sobre a nossa mira pedagógica, né? Mas, que podem ser contributos para a nossa formação, tanto como docente, como também para a formação do nosso discente, uma vez que nós estamos trazendo ferramentas novas, diferentes, que possam estar além do que está lá no Aprender 3, nessa nova versão. Então, o Canva, com algumas diferenciais, o Canva oferece soluções, não apenas na hora de criar slides, porque ele já tem pré-molduras que você pode utilizar, principalmente na versão gratuita, né? Algumas são pagas, mas aí vai aparecer lá o símbolo da moedinha, só você não escolher nada, que tem o símbolo da moedinha, e você vai poder acessar. Mas também de artes com design diferenciado, que vai chamar a atenção do nosso aluno. Ele tem modelos prontos de artes para redes sociais, blogs, e até um cartão de visita virtual. Uma outra vantagem é que o Canva oferece uma ferramenta de pesquisa com fotos e desenhos vetoriais. O que são desenhos vetoriais? Aqueles que têm fundo transparente, que não pode se encaixar em qualquer tipo de fundo que você tenha. Às vezes você tem uma tela colorida e tem uma imagem com fundo branco. Aí fica visualmente inadequado aquela imagem. Aí você tem que ficar procurando. Então ele já oferece já esses desenhos vetoriais. Basta digitar o que você deseja no Canva e encontrar opções gratuitas. E ele oferece ainda fotos profissionais de um banco de imagens que é pago, né? Mas lembrando que tem também versões gratuitas. Então aqui é www.canva.com.br. Vocês podem acessar esse site, fazer a inscrição de vocês. É gratuito. Não vai pagar nem um centavo. E tem, claro, a versão paga, mas a versão gratuita já oferece um monte de conteúdos que vocês podem acessar. Então essa é a primeira opção que eu apresento para vocês. Aqui está a minha fonte, né? Da UFRJ. Do UFRJF, né? E aqui tem o Prezi. O Prezi muitos de vocês podem conhecer. É um software online para a criação de apresentações não lineares. Ele se popularizou principalmente a partir de 2018, né? Mas o Google, por exemplo, o Google AdWords, ele já tinha essa ferramenta de não linearidade e isso pode trazer para as suas apresentações maior segurança. Um dos pontos negativos do Prezi é que ele, né? Por essa dinamicidade, ele não pega em todos os computadores e às vezes o seu aluno pode não ter. Ele tem que se inscrever no Prezi para poder usar. O Canva não. Você pode baixar e colocar na própria plataforma Moodle. Mas, como trazendo uma outra perspectiva para vocês, o Prezi pode ser uma perspectiva. O site é prezi.com. O E-Maze é outra ferramenta online, né? Ela se destaca entre os usuários, principalmente devido às suas templates já prontas, que são bonitas, diferentes. A partir daí, o usuário edita como preferia para definir estilo, tamanho, cor, sombra, pontilhado, alinhamento, rede de imensamento. Esse daqui eu não conhecia, gente. Eu comecei a mexer esses dias, né? Essa apresentação, eu gostei muito. Tem uma parte paga também, mas a parte gratuita já você pode fazer. O ruim é que você tem que fazer um cadastro, tanto vocês quanto os seus alunos. Mas, se vocês tirarem foto da tela, vocês podem pegar a imagem para vocês, né? Então, gratuitamente. Tem a parte de baixar. Uma outra ferramenta que me ajuda muito, e eu até ensino para os meus alunos, já dei muita aula com ele, é o Puntum. O Puntum tem uma interface muito intuitiva, e você pode fazer uma coisa muito interessante. Você pode fazer desenhos animados com imagens, aquele desenho da mão, explicando. O Puntum faz. Claro que vai aparecer nas partes gratuitas o logo do Puntum, mas, para mim, isso não tem uma interferência na nossa didática, né? Claro que gera uma propaganda gratuita para o Puntum, mas, tirando essa propaganda embaixo do Puntum, e no final do vídeo, nada mais vai interferir no conteúdo que você, aluno, ou que você, professor, vai oferecer. Você pode adicionar personagens, objetos, ilustrar ideias, tornar tudo dinâmico e atrativo. Além de mais legal para apresentações, o Puntum pode trazer uma boa alternativa para criar vídeos ilustrados com narração. Então, você pode fazer, professor e professora, né? Pedir para que eles façam um vídeo animado de um conteúdo que você passou. você somente tem um trabalho de ensinar onde é o link do Puntum, muitos alunos já sabem. Aí, você pode pegar um aluno mais espertinho da turma que já conhece a ferramenta, trazer ele como uma espécie de tutor dos alunos, né? E você, então, você pode trazer uma ferramenta nova, vai ter um esforço inicial, claro, de aprendizado, né? Caso você não conheça, tanto de você, professor, quanto de você, aluno. Só que, o resultado, eu já provei nas minhas aulas. É incrível. Nós já fizemos isso, né? Aqui com a formação de tutores, e saíram apresentações maravilhosas. Então, gera menos esforço, né? No início, para você dar aula, né? Para explicar como fazer a ferramenta, porque é eles que vão ter que fazer o vídeo, né? E não necessariamente você, professor. Então, isso traz uma maior atração para eles, para usarem o conhecimento que eles aprenderam, uma vez que, quando eles ensinam, a partir da aplicação, eles aprendem mais, né? Isso já foi provado em vários estudos internacionais, que quando você faz o aluno aplicar aquilo que ele aprendeu, ele tem uma retenção de cerca de 80% do conteúdo. Então, eu super indico o Puntum nas apresentações dos meus alunos. Então, assim, PowerPoint, é assim, para mim, não adquire tanto conhecimento como o Puntum adquire com os alunos. O Slidebean é uma proposta um pouco diferente, ela é nova no mercado, essa ferramenta, né? O ruim é que está tudo em inglês, né? O aluno, se não souber um pouco de inglês ou o professor para atualizar suas ferramentas, ele não tem o costume de usar esse tipo de ferramenta, ele vai ter um pouco de dificuldade. Mas, o que ele traz de novidade, né? E você pode escolher, desde trabalho sobre matemática, uma introdução de biologia ou apresentação profissional. Então, você vai ter designers profissionais de apresentações já detalhadas para matemática, para história, para geografia, só que vai estar em inglês e você adapta para o português. Então, professor, se você tem uma facilidade de usar aplicativos em inglês, se você gosta de novidades, o Slidebean é a melhor ferramenta. Tem uma parte gratuita, uma parte paga, tem que fazer o cadastro. Então, essa é uma das partes que eu super recomendo que vocês acessem. O Stream. O Stream é a segunda parte, é uma parte do Microsoft que vocês têm acesso no banco. Então, eu vou parar aqui e vou entrar no meu e-mail para poder mostrar para vocês como que vocês acessam, né? Então, aqui está o nosso nosso e-mail, né? Institucional, no Office, né? E aí, quando você clica aqui, professor, nessa quadradinha aqui, oferece tudo que o Office 365 oferece. Porque, às vezes, o professor fica muito acostumado a usar o Word, o Excel, principalmente o Outlook, que notifica o nosso e-mail, e o nosso Drive, que tem bastante gigas, você pode colocar tudo o que você quiser aqui das suas aulas, né? Alguns usam o OneNote, mas poucos apertam esse botãozinho aqui. Quando você aperta esse botãozinho aqui, professor, professora, você adquire, você consegue ver todas as ferramentas que o Office 365 oferece no pacote que a UNB tem. Nesse pacote, vocês vão atrás do Stream. O Stream está aqui, compartilhe vídeos de aulas, reuniões, apresentações. é essa flechinha aqui, está vendo? Você clica nessa flechinha e você vai entrar na sua área personalizada do Stream, né? Está demorando um pouco, porque a minha internet está um pouco oscilante hoje, mas, claro que a sua internet vai estar melhor do que a minha, com certeza. Então, aqui tem as apresentações. O Stream é todo em inglês, né? Mas você pode colocar os seus vídeos, isso é o My Content. Você vai ter o seu conteúdo aqui. Aí você vai poder colocar os seus vídeos, aqui, criar a criação da tela, né? Você pode criar uma tela, subir um vídeo, fazer o upload do vídeo, compartilhar, tudo isso nessa parte do Stream. Vou voltar aqui para os meus slides. Então, o que é o Stream? É um serviço de vídeo corporativo, pertencente a Microsoft, no qual os usuários de uma organização podem carregar, exibir, compartilhar vídeos de forma segura. Qual que é a diferença do Stream para o YouTube? No Stream, só vai poder acessar os vídeos quem tiver acesso ao Microsoft Stream, né? E quem você permitir. Então, é uma rede privada de vídeos. Então, você é professor, professora que tem medo, receio de colocar seu vídeo no YouTube e alguém ficar vendo seu vídeo, ótimo, usa o Stream. O Stream é a melhor opção para que você tenha sua privacidade garantida, uma vez que só as pessoas que têm acesso ao e-mail da UNB dentro do link que você mandou vai poder acessar, ou seja, somente seus alunos, e não uma pessoa estranha que você não conheça, não queira que veja seus vídeos. Quais são as possibilidades do Stream? Você pode gravar as suas aulas, fazer as suas reuniões, as suas apresentações, sessões de treinamento e outros vídeos que auxiliam na colaboração da sua equipe. Qual é o interrelacionamento do Stream? O Stream, ele é uma ferramenta do Microsoft 365, ou seja, você pode colocar o link lá no Teams, que você já usa, no SharePoint, no OnNote e no E-mail, ou seja, são ferramentas que já estão lá no 365, talvez você possa conhecer ou não, o Teams, a maioria pode conhecer, mas os outros podem ser novidade. Mas então, sugiro que você aperte aquele botãozinho dos quatro quadradinhos e conheça essas ferramentas. Lembro que o Rio tem vários vídeos que já oferecem, como a Lívia já disse várias vezes, várias informações sobre esses aplicativos. Quais os usos dos recursos? Além disso, é um serviço de vídeo seguro, ele é habilitado pela Azuri, ou seja, é o serviço da Microsoft líder entre sistemas de gerenciamento de identidades para proteger o conteúdo corporativo, confidencial, ou seja, se você colocar uma senha no seu vídeo, nem um hacker, um hacker muito poderoso vai conseguir, porque o Azuri Activity Charity é um serviço da Microsoft que é líder no mercado. Você tem ideia, vários bancos utilizam o serviço da Azuri para proteger os seus segredos de senha do seu banco de dados. Então, realmente, é um serviço muito seguro. E você também pode gerenciar quem visualiza o conteúdo do vídeo, determinar o grau de compartilhamento, quantas vezes aquele vídeo pode ser compartilhado entre os colaboradores dentro da sua organização. É uma ótima ferramenta também para engajar os seus colaboradores. Por quê? Porque, como acontece no YouTube, as pessoas podem curtir, compartilhar e fazer comentários. Mas, lembra, apenas os usuários que têm acesso ao e-mail da UNB e aos que você permitiu, tipo, os alunos daquela disciplina. Então, é muito importante que você tenha essas informações. O último slide é esse, então, que é onde eu mostrei para vocês, onde vocês podem utilizar. Então, aqui é a plataforma que vocês têm. Clica nesses quatro quadradinhos, vem aqui, clica na flechinha e você vai chegar até a essa parte aqui. Certo? Então, gente, agradeço a atenção de todos e de todas. Estabeleço, e falo com vocês que nós, aqui do SEAD, estamos prontos para ajudar vocês, para compartilhar ideias, para que cada um possa, da maneira que puder e como puder, fazer a sua apresentação, fazer o seu compartilhamento. Tá bom? Muito obrigado. Marcos, obrigada, viu? Muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou compartilhar com os professores e eu vou pedir para o André, para o André compartilhar aqui o que ele preparou sobre o podcast, né? E se quiser compartilhar alguma outra ferramenta que você usa para gravar telas também, pode fazer. Olivia, só um minutinho, esqueci de uma coisa. Eu também vou mandar para a Lívia, é totalmente gratuito, eu vou mandar para vocês um tutorial de HCP e vou mandar também 80 ferramentas para aulas online, que a Google Partners enviou, eu fiz um curso recentemente, e ela deu 80 ferramentas para turbinar sua sala de aula. Então, eu vou passar para a Lívia esse conteúdo e a Lívia vai ter para vocês. Então, o SEAD sempre trazendo o que é mais atual para você aí do outro lado. Obrigada, Marcos, muito obrigada. André, você quer, só vou pedir assim, a gente já chegou às 11 horas, então, a gente vai tentar ser o mais breve possível agora, porque a ideia é realmente que vocês tenham, sintam um gostinho aí e saibam onde procurar essas ferramentas, tá bom? Pode falar, André, você consegue falar? Oi, consigo, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estou ouvindo. Tá, hoje eu vou falar sobre o podcast, né, deixa eu compartilhar minha tela aqui, nós temos diversos podcasts, alguns são pagos, outros são gratuitos, né, na pandemia, algumas dessas ferramentas, elas foram, que era versão paga, elas foram, mudaram, né, para a versão paga, mas ainda a gente, a gente tem uma gama de podcasts que são bem intuitivos e fáceis de serem utilizados, né, no nosso dia a dia. então as pessoas, elas utilizam muito, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tranquilo, né? Uhum, tranquilo. aqui, eu entrei aqui no Spotify for podcasts, onde tem uma gama de podcasts que são gratuitos, alguns são pagos, então hoje a gente vai falar sobre o Anchor, né, ele é um podcast que ele é 100% gratuito e ele também é fácil de ser utilizado, né, é bem intuitivo, ele para a gente já no Anchor, a gente tem que digitar aqui anchor.fm quando a gente entra nessa tela aparece essa, aqui eu já estou, deixa eu sair aqui, pronto. Aqui o cadastro ele é simples, né, o cadastro ele pode ser feito pelo Facebook, Gmail, YouTube, né, eu já tenho o meu cadastro, eu vou me conectar aqui e basicamente a tela do Anchor é essa tela aqui, então aqui nós temos o, eu vou apagar esse, deixa eu apagar esse episódio aqui, para eu criar o episódio, o que que eu faço? Eu venho aqui e clico em registro, a partir do momento que eu clico em registro, já aparece a tela para começar a gravação, e aqui tem o tipo de equipamento, né, se eu estou utilizando o microfone interno, externo, né, do computador, aqui eu clico em gravar e ele já começa fazendo a gravação, quando essa gravação ela finaliza, ela vai para a biblioteca, a minha biblioteca está vazia, né, mas quando aparece o registro dessa gravação, eu posso acrescentar música, né, posso pegar qualquer música do Spotify e inserir aqui, posso também acrescentar mensagens e transições, né, de uma, de um podcast para o outro, do início para o fim do podcast, eu posso estar colocando uma dessas transições aqui, então esse conteúdo que a gente está vendo aqui nessa tela, ele é todo gratuito, né, então é um excelente, um excelente podcast e ele pode ser indexado ao Spotify, lembrando que o Spotify ele não hospeda vídeos, só o link, né, então, finalizando a gravação do podcast, a gente pode ir aqui no podcasters, spotify.com para fazer a submissão dessa, desse podcast, então, é também simples, né, então, o Spotify ele já criou uma nova conta, né, que agora paga para a gente fazer a divulgação dos podcasts, mas ainda tem a possibilidade de colocar podcast de forma gratuita, é importante nessa, nessas ferramentas, a gente também tem que, tem que saber qual é o público alvo que a gente está trabalhando, porque alguns alunos nossos da universidade, eles têm dificuldade de audição, né, alguns são surdos, né, então a gente tem que saber que tipo de recurso a gente vai utilizar dentro do nosso ambiente, então, previamente, antes da gente montar uma disciplina, a gente tem que saber se todos os nossos alunos, eles, né, não tem nenhum tipo de deficiência auditiva, e outra, e outra, outra ferramenta que, que eu peguei para falar aqui, também foi sobre o LUM, né, o LUM, ele é uma ferramenta também, já não é, não é, é gravação de tela, né, é também muito simples de ser utilizada, no nosso dia a dia, quando a gente clica aqui na tela do, aqui no Google, né, deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, aqui eu já entrei, né, na tela, mas para a gente fazer a instalação do LUM, basta a gente ir aqui na extensão, né, na extensão do Google Chrome, e na extensão do Google Chrome, a gente consegue fazer a instalação desse, desse, desse aplicativo, né, ele é, ele é uma extensão, então, o LUM, ele também, ele faz a gravação como, como o, o stream, né, e o Teams também é outra, outra possibilidade que a gente tem dentro da universidade, o Teams, ele é, ele é mais simples, né, a gente está utilizando no nosso dia a dia, os outros professores já apresentaram aí o BBB, apresentaram outras, outras ferramentas, então, eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho do Teams, como que a gente pode estar fazendo essas, essas gravações no Teams e também colocando em, em outras, na nossa plataforma, né, lembrando que, é sempre importante o professor saber que ele tem que, ele nunca pode colocar arquivo de áudio e arquivo de vídeo no, na plataforma, porque a plataforma aprender, ela, ela até suporta, mas ela, chega um ponto que ela fica pesada e também os alunos lá do outro lado não vão conseguir assistir, né, assistir ou ouvir o podcast. E, quando a gente vai no Microsoft Teams, a gente vai em equipes e a gente cria uma equipe, aqui ó, eu criar uma equipe e eu ingressar nela, eu criei uma equipe chamada gravação de vídeos. Quando eu, eu, eu crio uma, uma, uma sala chamada gravação de vídeos, todos os vídeos que eu quiser gravar para colocar lá na, na plataforma, eu vou e, e faço a gravação. essa reunião só vai ter eu, eu faço aqui ó, ingresso na reunião, aí tem os mesmos procedimentos, grava a reunião, no final da gravação, sai o vídeo aqui, né, no final, e esse vídeo o que a gente vai fazer? A gente pode fazer a edição dele e depois dessa edição, existem várias ferramentas para fazer edição, a gente tem aqui no, no, no SEAD, né, alguns tutoriais, quem tiver dúvida é só entrar em contato com a gente e finalizando essa edição, o professor, ele tem que subir essa, esse vídeo, ele pode subir para o stream, né, o stream, a diferença do stream para o YouTube é que o stream, a gente tem que fazer uma configuração para, para os alunos assistirem, porque não é todo vídeo que a gente sobe lá para o stream que vai ser visualizado por todos os alunos. E no YouTube, se a gente for subir esse vídeo também, se a gente quiser que o vídeo não seja público, a gente pode colocar ele como não listado, né, então, basicamente, o que eu tinha que falar para vocês aqui hoje, né, o tempo está muito curto, né, mas seria isso, né, a questão do podcast, dos gravadores aí, né, o Lume e o Teams, né, e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à produção desse material nessas plataformas que eu apresentei aqui, vocês podem entrar em contato com a gente, que eu também vou deixar disponível alguns tutoriais públicos que estão no YouTube, que eu puxei para usar como base para essa pequena live aqui, tá certo? Obrigada, André, muito obrigada. Tudo certinho? Tudo certinho. Eu vou encerrar aqui, eu vou só falar de duas ferramentas para vocês. Vocês conseguem me ouvir? Conseguindo, sim, André. tira a sua tela aí e eu vou colocar a minha aqui, né, só para vocês verem aqui no site do Rio, deixa ele sair aqui, a gente tem ainda o gravador, né, a produção de vídeo, né, você pode fazer uma produção de vídeo dentro do seu próprio computador, né, a câmera do seu notebook, você pode fazer uma gravação de vídeo com o celular e você pode fazer uma gravação de vídeo e editar ela em alguns editores de vídeos que nós temos disponíveis, né, o Eder é o nosso técnico, ele trabalha com isso, inclusive o Eder tem algumas aulas sobre isso, eu vou subir ela para vocês, para vocês verem, a última aula que a gente fez sobre o OpenShot e o InShot, são editores de vídeo bastante simples que vocês conseguem baixar, conseguem usar uma parte free e conseguem também usar a outra parte que é paga. Mas aqui a gente, vocês conseguem achar aqui dentro do site, eu tenho uma janela aqui toda, uma sessão sobre gravação de telas, gravação de aulas. Aí aqui nós teremos os tutoriais para esses principais ferramentas, né? Então a gente tem aqui o Screencast, que é outra ferramenta, o Loom, né, gravar tela com webcam, o PowerPoint, o YouTube, o Stream, que o Marcos falou, tem todos eles aqui. Aqui embaixo a gente tem o de podcast, então a gente tem o de podcast do Anchor, né, e tem outras gravações de podcast aqui, que a gente pode gravar um podcast dentro do próprio celular, baixar o arquivo e enviar, se for o caso. Dentro do Anchor você consegue fazer algumas coisinhas a mais, consegue deixar o podcast mais personalizado, criar episódios, colocar trilha sonora, são coisas simples de fazer. E o próprio Moodle também já grava aí o dois minutos de podcast, o próprio Moodle já grava dois minutos de podcast e de áudio. Ah, vocês não estão vendo minha tela? Vocês não estão vendo, gente? Compartilhei de novo. Oh, perdão. Então, deixa eu compartilhar aqui. Tá aqui, tá? Onde eu estou mostrando para vocês, perdão. Aqui a gente tem, né, uma, todos os, na sessão, né, do dentro do Rio, na sessão de tutoriais, aqui, banco de soluções, dentro de tutoriais e ferramentas, a gente tem uma sessão só sobre videoaulas que dá para vocês usarem aqui. E nós temos também essa ferramenta, o InShot, o OpenShot, se não tiver, se não tiver tutorial dela aqui, porque eu estou vendo que não tem, eu vou enviar para vocês um vídeo que foi gravado pelo Eder, tá? Para aprender a utilização do OpenShot e do InShot. Vocês podem colocar e anotar esses dois, essas duas ferramentas, esses dois app, né, eles são, um é para uso no celular e outro é para uso no computador, por isso que tem nomes diferentes, que vocês podem utilizar para fazer edição, pequenas edições de vídeo, colocar capa, fazer cortes, emendar pedaços, né, de vídeo, vocês podem fazer tudo no OpenShot com certa facilidade. Aí eu vou mandar para vocês esse vídeo do Eder para colocar lá na nossa página para que vocês tenham acesso. E nós temos uma ferramenta também que chama Genely, aqui, ó, eu mandei aqui no, mandei aqui, tá no nosso documento de orientações e tá aqui no nosso chat. essa palestra, essa aula, ela foi específica sobre Genely, tá? Ela tá lá nas lives, na sessão de lives, o Genely, ele é uma ferramenta para produção de conteúdo interativo que é bem interessante. Então, vocês podem começar aqui olhando o Genely, se tiver algum interesse de usar a ferramenta, a gente pode se aprofundar nisso. E a gente tem aqui também falando dessas ferramentas Stream, Sway e Anchor, né? Nós demos uma, tá também lá no documento que eu mandei para vocês, mas são ferramentas que produzem conteúdo interativo e muito, muito tranquilos de usar. O Sway é da Microsoft. O Sway, ele produz uma página interativa com muita facilidade. Você pode colocar sua foto, você pode colocar fotos relacionadas ao que os alunos estão fazendo, pode colocar links, você monta uma página online. Para quem não conhece o Sway, vale muito a pena dar uma olhada. Eu acho que é isso, pessoal. Tem alguém, alguém quer comentar alguma coisa, quer colocar alguma sugestão, quer falar alguma coisa, eu vou deixar gravado. Os links estão todos lá e mais links eu coloco dentro da plataforma, não sei se todos estão acessando. Se tiver alguém sem acessar, me avisem, que é lá, uma sala no Moodle onde eu estou colocando os materiais de referência. Tá? E atividades interessantes para vocês fazerem durante a semana. Alguma pergunta, pessoal? Colocamos aqui no chat aqui. Não? Então eu vou... Ah, professor, pode falar, Noriberto, perdão. Agora que eu vi sua... Pode falar, fique à vontade. Bom dia, bom dia, gente. Bom dia. Eu sou novato no NB, né? Eu sou professor... Entrei como professor substituto, hoje sou professor voluntário ali na FEF. E eu gostaria de agradecer muito essas iniciativas do SEADO, porque realmente eu tenho aprendido muito nesses últimos nove meses que eu estou aqui, eu tenho aprendido muito, muito, muito sobre EAD, sobre uso de plataformas, a gente usava coisas, eu achava que eu usava, mas vendo o que está sendo produzido, que as várias oficinas que eu já participei, eu vejo que eu não sei absolutamente nada ainda, que tem muito a crescer, como todos nós temos, isso daí vai ser sempre assim, inovação tecnológica que a gente está vivendo nesses últimos anos, é realmente fantástica, e quem não se adaptar a isso vai ficar para trás, isso é uma realidade, independente da sua crença, isso é uma realidade. só queria pedir, Lívia, acho que vocês já estão colocando isso, porque hoje, por exemplo, minha energia caiu aqui, meu notebook está com a bateria meio arriada, então eu perdi muito aqui dessa aula aqui hoje, desse encontro, mas está gravado, está gravado, está disponibilizado. lá nessa página, se você não estiver lá, professor, é importante que você nos escreva, eu prefiro assim, tem um e-mail, mas eu vou deixar o meu, pessoal, gente, que é Lívia Mello, que é o que eu vejo mais, sabe, liviamello.nb.br, tem um e-mail específico da UAB, mas eu prefiro, porque eu acabo não olhando lá, e acaba atrasando a vida de vocês, então pode mandar liviamello.nb.br, se tiver qualquer dúvida para encontrar as ferramentas, e se quiser também, professor Noriberto, a gente pode agendar um horário contigo para você, você pode se concentrar, eu quero aprender o vídeo, eu quero aprender a editar imagem, eu quero aprender podcast, qual que é a ferramenta que mais é útil para você nesse momento, que também não adianta a gente querer aprender tudo de uma vez, né, então assim, dentre elas, assim, aprender a mexer no mudo, o primeiro passo, o segundo passo, como é que eu posso produzir conteúdo interativo para o mudo, né, para alimentar a minha disciplina, e aí escolhe um ou dois caminhos, né, podcast é muito simples, você não precisa de fazer nenhum tipo de edição, só se você quiser, se quiser colocar episódios bonitinho, e colocar, aí tem que ser uma, aí tem que ser o anchor, né, você pode criar lá no Spotify e tal, mas você pode mandar também podcast, ali funciona muito com os alunos, funciona muito. Maravilha, muito obrigado, Lívia. De nada, professor, imagina. Então é isso, gente, mais alguma questão? não? Então eu vou encerrar esse encontro de hoje, vou disponibilizar os materiais para vocês lá no site do, inclusive, Marcos, você pode subir lá, você pode subir lá, tá? As telas de hoje, você pode subir lá no nosso mudo, na nossa sala virtual, com o que tem as nossas referências, todas as referências que nós temos utilizados aqui, e a página do Rotas, né, a página do Rotas é onde tem o hub ali, onde tem todos, tudo que a gente está utilizando, assim, 95% está ali no Rotas, uma coisinha ou outra que não está ali ainda, porque não tivemos espaço para colocar, tá bom? Agradeço a presença de todos, e até a próxima semana, semana que vem é muito importante o encontro sobre a acessibilidade, é algo que é novo para a gente, não é um tema novo, mas é algo novo, produzir conteúdo acessível, e o SEAD tem investido muito nisso, tem uma equipe lá só de acessibilidade, que produziu agora um guia, foi lançado para a universidade toda, e essa equipe vem aqui falar com vocês especificamente sobre como, caminhos, né, para produzir conteúdo acessível. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, até semana que vem, nosso último encontro. Muito obrigada, Lívia, pessoal, bom final de semana, até semana que vem. Semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.